Estou pronto! Olha os caras, mano. Tudo na raça aliada. Aí ficou bonito, hein? Aí ficou lindo. Tudo a mesma coisa, não importa. O esquema é... É, o esquema é pegar o rolê mesmo. Vou aqui. Estou parecendo um druida, mas já estou respect. Já vamos joinar aqui. Burr! Só vamos, galerinha. Primeira vez. Se liga na mobilidade do menino. Uhul! Uhul! Pega os dois burloks de intelecto. Dá pra equipar dois mesmo? Dá pra equipar dois? Ah, moleque. Achei que travava. Vamos lá. Pegou os talentos? Peguei um talento, né? Só tem um talento. Ai, não botei o talento de... Tá zoando. Não, peraí. Teleportar para fora da masmorra. Calma. Pela aliança! Tá doido que eu não vou botar o Armodion? Tá doido? Nossa senhora! Tem skill para arregaçar. Envolve o alvo com... Calma, eu vou deixar essas de bater para o lado de cá. Não vai dar para usar, não. Peregrinação zen, não sei o que que é isso. Provocar, eu acho que já tá ali. Não tá também. Deixa aqui. Ressuscitar é importante. Deixa aqui. Onda de x já tá. Rolamento já tá. Bruma já tá. Essa aqui da pata do tigre já tá. Já tá. As três, acho que as três, mas... Ih, essa aqui. Provar o consulho de brumas revigorantes. Agora o resto a gente vai descobrindo na marra aqui. Que é o que aqui, galera. Sei lá. Depois a gente vê o que é importante botar na... Nem precisa de healer, velho. Na real, nessas morrinhas aqui. Esses caras já estão sentando a mão nos bichos lá. Nem espera. Nem espera. Esses são os meus escritos. A magia amarela ajuda bastante. Foda que eu vou ter que ficar clicando nos caras, né? Olha lá. Já tá aqui uma bruminha nele. Uma bruminha mais ou menos. Tá. Dois. O que a dois faz? Bruma envolvente. A bruma envolvente, ela... Ah, eu já gostei. Já gostei. Enche demais a vida dos malucos. Essa aqui é... Então vamos pôr... Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui faz o que? Essa aqui casta? Não. Pensando a magia roubada, velho. É essa aqui, viu? Vamos pôr essa aqui. Aqui, essa aqui. Essa aqui. Preciso chegar mais perto. O que que isso faz? O que que é isso? O que que é isso aqui? Seu espírito viaja para o templo natal, deixando o corpo pra trás. Não, não quero. Não quero viajar. Raio de Jade. Eita porra. O que é isso, mano? A gente tem um raião ali louco. Estou fora de alcance. Bora, bora dar umas porradas no bicho também pra ver como é que é o ataque dele aqui. O que é isso? Longe demais. Mano. O que o bicho tá em mim? O que você está em mim, meu queridão? Mano, você castou uma dessa amarela no cara aqui. A vida dele enche muito. Julio, vou sair aqui. Valeu, Tigo. Obrigado pela participação. Mano, tenha uma ótima noite. Amanhã tamo aí firme e forte mais uma vez. Envolve o alvo com névoas curativas. Ah, esse aqui é bom. Esse aqui também é... Esse aqui é o que casta. Esse aqui é o... O que esse vivificar faz? Provoca um surdo de brumas revigorantes causando pontos de vida. Beleza. Bom, acho que eu deixei mais ou menos aqui na posição que eu gosto dos skills, galera. Agora eu acho que ficou bom. Interface. Saco automático. O que é importante? Esse é importante demais. Agora o importante pra fazer no healer é esse aqui. Destravar. Deita as barritas. E coloca aqui assim. E bloqueia. Esse zen aí pra portar pra pandar e você não precisa. O cara usou a panda aí pra agrar o mob específico. Usou pelo tanque. Ah, entendi, mano. Surto de mana. Já dá um bruma envolvente. Cara, essa bruma envolvente aqui é... Coisa linda. Quando acabar a DG, usa peregrinação zen. Vai ter quest de monke lá. Mas quest pra gente fazer as paradas em DG, velho. Olha, tem um malucão aqui, ó. Sobe aí, compadre. Beleza, eu usarei, mano. Como está... Ao jogando de monke? Cara, o monke... Tô gostando. Primeiras impressões dele foi... Foi agradável. Tem uns skills em roubadaça. Aqui você já taquei duas skills. É porque é low level também, né, velho. Low level não tem nem o que fazer. Aí a gente pode dar tab no bicho. E ficar dando umas pancadinhas aqui pra ajudar. Vamos matar o jeito que o monke ataca é muito fera, velho. Preciso de um alvo. Eu sou lava. Olha os cara. Olha os cara. Não, é pra fazer lá mesmo. Ah, alavanca. Entendi. Então, ah, deixa pra fazer depois. Vamos fazer umas DGzinhas aqui. Depois, quando eu estiver jogando sozinho, eu faço essas paradas aí. Pregnação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui ou não. Essa onda de chica dela. Cadê? Ela tá ali já. Bruma de evocação. Bruma de evocação. Bruma de renovação. Vivificar. Bruma calmante. Bruma de renovação. Acho que eu peguei todas as skills do começo. Depois eu vou fazer aquela macro do mouseover, velho. Porque eu não aguento ficar clicando nos caras, não. Acho que é muito trabalho ficar clicando. Qual spec é essa, Huli? O nome da spec é tecelão da névoa, velho. Tecelão da névoa. A gente fica fazendo as névoas de cura aqui nos caras. O bom é que de healer eu vou conseguir upar muito rápido esse anão aqui. Vocês não estão ligados. A velocidade 5 na dança do Krell que vai ser esse aqui. Olha isso, velho. Que bonito. Esquece de vir agora. Imagina, mano. Sem problema. Qualquer dúvida, fala aí. Eu não manjo nada disso aqui. Na verdade, vocês que vão me ensinar qual que é o rolê. Eu sou lava. Nossa, mano. O cara só fala eu sou lava. Eu sou lava. Por que você não entra na Krell, o brother? O cara não gosta de falar comigo, velho. Esse cara me abandona. Por que eu estou comendo? Caraca. Você está com um pratão aí gigante. Não quer dividir com nós. Acho o Monji Healer o melhor no PVP. Cara, eu já estou gostando. Nem comi. Ih, meu Deus do céu. Traz o maluquinho de volta. Come back, my friend. Come back. Sorry. Fui ler comentários. Só acho que esse druida aí não está pegando o agro não, hein, druida. Aí, agora já era. Para PVP é druida, certeza. É, cara. O druida tem aquelas mecânicas de urso lá. Aquelas paradas. Quase que eu rodei na lava. Meu. Cara, isso aqui vai ser um motivo de eu fazer muita burrice, velho. Olha a distância que ele roda. O shield puxa um shield puxa um shield, enche a vida dele sozinho. Não precisa fazer nem nada mais. Pode abandonar. Larga do controle. Opa, falou. O problema é que eu não tenho, por enquanto, uma cura em área, né? Eu tenho que ir tratando dos feridos um a um. Rúlio, tu tá usando a magia A4. Uma que puxa o agro usado pelo Mook Tank. A4? Eu não tô usando ela não, velho. Provocar. Tá aqui, ó. Deixa ela aqui. Deixa ela aqui, ó. Mas eu não tô usando ela não. Eu tô usando até o 3 só. Aqui, ó. A divisão que eu fiz nas skills foi, tipo, F1 e F2 eu sei que é skill instantâneo. Aí 1, 2, 3 eu sei que eu tenho que castar, entendeu? Maneiro, velho. Eu gostei demais, 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 demais dessa primeira impressão aqui. Não gostei da aparência, né? Do anão depois que a gente colocou o setzinho de herança. Porque o set de herança antigo eu acho meio zoado. Mas... Aí já é like. O set de herança antigo eu acho meio que 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 eu acho